O sistema prisional brasileiro em si, ele é uma instituição muito em violação de todos os direitos da pessoa. É dito, isso até desde o STF nacional, como o CNPCP, como o CNJ, que presídio é a garantia da violência, da violação de todas as leis. Mas o que o país mais sofre, devido também à superlotação, é a maior reclamação do Brasil sempre. É da assistência jurídica, que o nosso estado brasileiro tem promotores e tem juízes, mas ainda é muito pouco, em alguns estados ainda, tem a quantidade de pessoas de Diretoria Pública Estadual, Conselho Público da União. Outro grande ponto de reclamação é a saúde, a violação da saúde. Morre muita gente nos presídios por falta de atendimento à saúde, falta remédio e falta médicos. Outra grande reclamação da violação que as pessoas sofrem é justamente também a questão da alimentação, de péssimas qualidades e também de, muitas vezes, tragar de causa a doença e mal-estar nas pessoas. Isso, entre tantas outras demandas, como isolamento, fechamento, cenas mal ventiladas, escuras, sem material de higiene e sem também, muitas vezes, o acesso à própria família e é sempre negado o acesso da sociedade. A imprensa, a cidade, não tem acesso a essa realidade. A imprensa, a cidade, não tem acesso a essa realidade.